Oração de Santo Ivo, a oração dos advogados Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo para receber outras lindas orações. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Ivo, Lírio da Pureza, Apóstolo da Caridade e Defensor Intrépido da Justiça, Vós, que vendo nas leis humanas um reflexo da lei eterna, soubestes conjugar maravilhosamente os postulados, a justiça e o imperativo do amor cristão. Assisti, iluminai, fortalecei a classe jurídica, os nossos juízes e advogados, os cultores e intérpretes do direito, para que, nos seus ensinamentos e decisões, jamais se afastem da equidade e da retidão. Amem eles a justiça, para que consolidem a paz. Exerçam a caridade, para que reine a concórdia. Defendam e amparem os fracos e desprotegidos, para que, propostos todos os interesses subalternos e toda a afeição de pessoas, façam triunfar a sabedoria da lei sobre as forças da injustiça e do mal. Olhai também para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes. Exercei, junto ao trono de Deus, vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso patrocínio. Amém. Santo Ivo, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei, o botão de like embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. A Mãe de Deus, A Mãe de Deus,